Neste vídeo eu vou te ensinar de como está fazendo o raleio ou desbaste das mudas de tomateiro Isso aqui são mudas de tomatinha cereja do qual fizemos um vídeo mostrando a vocês O passo a passo de como está germinando as sementes de tomate Veja que germinaram super bem Lembra? Quem assistiu o vídeo teve suco que eu coloquei Até 4 sementes Olha só, 1, 2, 3, 4 Veja Aqui também nasceu 4 A taxa de germinação do tomate cereja é incrível pessoal Mesmo que eu falei para vocês Tendo em vista que o tomate cereja era orgânico E assim a probabilidade de haver uma taxa de germinação em quase 100% é maior ainda E note que no canto que plantamos, 2 sementes também nasceram Ou seja, 100% de taxa de germinação Mas o que acontece agora? As mudinhas ainda não estão prontas para o processo de transplante Nesse sentido, o que devemos estar fazendo? Vamos estar fazendo o raleio das mudas Que consiste em eliminar as plantas mais fracas e deixar as mudas mais fortes Se não fizermos isso, o que vai acontecer? Vai haver uma corta competição de nutrientes E assim as mudas não vão conseguir se desenvolver na sua totalidade Devido a que aqui não tem espaço suficiente para estar se desenvolvendo E vamos estar fazendo o transplante para o local definitivo em aproximadamente uns 20 dias ainda Quando a muda estiver bem maior e enraizada Porque se plantarmos do jeito que elas estão aqui agora Pode acontecer o que? Se o sol estiver quente Vai murchar e a planta consequentemente vai morrer Porque ela não tem um sistema radicular ainda completo Para a gente estar fazendo o plantio Ou melhor dizendo, ela não tem um sistema radicular desenvolvido para estarmos fazendo o transplante para o local definitivo O sistema radicular está bem pequeno e assim não comporta estar fazendo o transplante Mas a gente tem que fazer o raleio para que as mudas consigam se desenvolver de forma melhor Veja que plantamos duas sementes e aqui Essas duas mudas estão bem atrasadas Em comparação com as demais, veja Até mesmo em locais que ficaram quatro sementes e nasceram as quatro mudinhas Veja que está bem desenvolvido O que aconteceu aqui? Provavelmente esses sementes que nasceram Apesar de as duas terem nascido As sementes estavam defeituosas Mas mesmo assim elas nasceram E dá para aproveitar sim essas mudas É melhor a gente fazer o raleio de uma dessas daqui Do que querer aproveitar duas dessas daqui e tirar uma Não pessoal, não faça isso A gente vai ter que fazer o desbaste A forma mais correta de estar fazendo o desbaste É usar uma tesoura feita essa Ou outro material cortante Como o próprio estilete Vamos estar observando bem as duas mudas Veja Olha só Ao observar aqui eu notei Que essa daqui está mais desenvolvida E essa daqui não Sendo assim o que vamos fazer? Olha só Vamos estar cortando ela no pezinho mesmo Pronto pessoal E aqui realizamos o desbaste Você deve estar se perguntando Nossa mas isso aqui não é legal estar fazendo Porque estamos destruindo a planta De certo modo É uma destruição Mas que é benéfico para a muda que ficou aqui ao lado Que ela vai se desenvolver bem mais rápido E não podemos deixar as duas mudas juntas Que vai haver a contra competição de nutrientes Olha aqui Vou mostrar aqui a vocês o que está acontecendo Veja só Essa mudinha por alguma causa acabou Quebrando Ou até mesmo O vento batendo uma na outra Acabou danificando A muda mais fraca Veja A proteção da natureza faz o desbaste Mas tem hora que A natureza não vai fazer o desbaste na totalidade Aí cabe a gente estar fazendo o desbaste Para que haja um maior desenvolvimento Ah Samuel eu não posso fazer o desbaste Da seguinte forma Vamos supor Nessas duas mudinhas aqui Essas que estão mais fracas Note que A que está mais desenvolvida É essa daqui Eu não posso Pegar aqui e arrancar Vamos arrancar Olha só o que aconteceu Até que saiu super fácil Como eu falei para vocês O sistema radicular Ainda não está bem desenvolvido E essas daqui são as mudas mais fracas Mas vamos pegar A outra que está mais desenvolvida Essas duas aqui por exemplo Vou girar aqui para ficar melhor Veja o que vai acontecer Qual está mais desenvolvida Dessas duas Essa daqui certo Então vamos estar Removendo essa Olha o que vai acontecer Se fizer o arranque Olha Note que ao retirar Acabou abalando A outra mudinha Então isso não é o correto Nós estamos falando de tomate Que são bem resistentes Certo Aqui se plantar Ela vai seguir seu ciclo natural Mas a gente quer a muda mais forte Se fosse outra planta Como por exemplo A brobinha de tronco Se fizermos o raleio desse jeito O que iria acontecer Se a gente fizesse o raleio Dessa forma Na muda Da brobinha de tronco Iria abalando Iria abalar todo o sistema Radicular E poderia assim Estar danificando A muda que escolhemos Para deixar Então esse não é O método mais ridicado O método mais ridicado Mesmo é fazer o raleio Cortando A muda mais fraca Certo Olha só Vamos estar cortando aqui E eliminando mesmo Não precisa ter dó Pessoal Porque isso aqui Vai ser benéfico As mudas se desenvolverão Bem mais rápido Olha só Vamos deixar só uma E aqui Vai ter espaço Suficiente Para Houver a captação De luz E também De nutrientes As mudas Não vão estar sofrendo Sempre Observando bem As mudas Se estão doentes Tem algum defeito Para estar escolhendo A mais forte E deixar Esse sistema é bom Porque se plantasse Como por exemplo Aqui Se essa muda mais fraca Se plantasse poucas sementes O que ia acontecer Possivelmente Não ia pegar Uma muda Forte E essa muda fraca Ela estará propícia A diversos tipos De pragas E doenças Por isso A importância De fazer Uma quantidade De semeação Além do necessário Que você precisa Porque se você plantar Na quantidade Que você precisa Pode ser Que há cimento Que não germine E as cimentos Que vão germinar Não sejam de qualidade E isso vai acabar Reduzindo drasticamente A produtividade Devido que a muda Não é de qualidade E está propícia A diversos tipos De doenças E Olha só O que eu falei Para vocês O espaçamento Pessoal Tem que ter o espaçamento Veja Aqui é um espaço pequeno Mas mesmo assim Deixamos um espaçamento Para que não haja A cortocompetição De nutrientes E também Tenha espaço suficiente Para a luz Penetrar em todas as plantas Muito importante Muito importante Tem que ter espaço suficiente Até um pouquinho Até um pouquinho Danificada Tem que fazer o desbaste E lembrando E lembrando Olha só Retiramos Retiramos Aqui Ele está fazendo o desbaste Essa daqui Apesar de ter menos folha Ela está mais desenvolvida Pessoal Devido O caos Está mais grossinho Certo Então vamos Deixar ela E eliminar as outras E aqui Vamos estar também Retirando Algumas outras ervas que nasceram Veja só, cadê? Eu já retirei aqui antes de iniciar o vídeo, mas tem mais Olha só, aqui no fundo Retiramos aqui E fizemos o plantio do tomate e a cereja Nesse recipiente, veja Nesse recipiente de garrafa pet Cortado É o suficiente para estar fazendo, olha só Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito novas mudas de tomate Não deixe de fazer o raleio É de suma importância para quem não haja a competição de nutrientes e água Faça o raleio que assim as mudas irão se desenvolver bastante E olha só que maravilha Os nossos coentos plantados em saco de rações para gato Estão bem desenvolvidos Veja, já está hábito para colheita Eu quero que você deixe nos comentários se você pratica a técnica do raleio E como você faz o raleio Se é arrancando, a muda ou cortando Comenta aí, eu quero saber a sua opinião a respeito do raleio E também como você faz E na tela final vou deixar a edicação desses dois vídeos Para que você possa assistir E aprimorar seus conhecimentos de como ter uma horta orgânica em pequenos espaços Nos vemos nesses dois vídeos Valeu!